O que aconteceu comigo na última semana? No dia seguinte eu levei uma furadeira pra passear. Dei uma marretada nesse negócio. Fomos pra um bar que tinha luz vermelha e azul. O Vini nunca me decepciona na dancinha. Repara na intimidade. Depois eu comi uma banana apreciando a vista pra evitar câimbras. Achamos outra escada, eu subi, mas infelizmente não deu em lugar nenhum. A gente comprou todo mundo a mesma papete. Eu tentei escalar essa pedra que era bem lisa e quando eu cheguei lá em cima eu até ganhei certa confiança pra fazer uma graça. No dia seguinte a gente fez uma belíssima refeição na areia. Usei esse negócio pra fazer etiquetas com o meu nome e aí eu dei uma cambalhota. Ô amigos de cera, quem não quer amigos de cera? Eles eram muito simpáticos, rimos muito. Ó, você foi quieto na boca e depois tirassem nem mordeu. Tchau, tchau.